Procon SP notifica lojas Renner, primeira coleção colaborativa do projeto Faça Teu Nome, Goiânia quer ser referência de moda no país, Brasil Eco Fashion manda nove marcas brasileiras para o Milão Fashion Week, Shine lança reality show de moda e a coleção Rude McLaren Racing. Esses são os assuntos de mais um Fashion Drops. Bom, como vocês já sabem, as lojas Renner sofreu um ataque cibernético na semana passada e agora o Procon SP notificou a Renner querendo saber qual é o plano de ação, se os dados dos clientes foram comprometidos e quais são as ações de segurança a partir de agora. E o projeto Faça Teu Nome colaborou com a União de Jovens do Vicente Pinzon. E juntos esses dois projetos colaboraram em uma coleção chamada Ritmos, Cores e Encantos. Ao todo são 45 mulheres que participam do projeto, que foi lançado através de um edital onde três associações que cuidam de mulheres cis e transgênero e pretas e periféricas em situação de vulnerabilidade. O projeto também tem o apoio da Secretaria de Cultura do Ceará. Goiânia Tá Na Moda é o projeto da Air 44 que foi apresentado no último dia 18 aos representantes da Prefeitura de Goiânia. A ideia é promover o comércio e o turismo através da ascensão da moda da região. A expectativa é tornar Goiânia a capital nacional da moda. O Brasil Eco Fashion, que já vinha colaborando com alguns negociadores internacionais, vai agora enviar nove marcas brasileiras para um desfile que vai acontecer simultaneamente com a Semana de Moda de Milão. A Semana de Moda de Milão ocorre em setembro e o Bef informa que já capacita há algum tempo essas marcas para que elas comecem a sua ascensão no mercado externo. E a Shine, Chloe e Kardashian acabam de lançar um reality show chamado Be Bold, Be You. E esse programa terá 30 designers concorrendo a um prêmio de 100 mil dólares, mais a possibilidade de sua coleção cápsula ficar no site da Shine à venda para todos. O programa, o reality show, vai ser todo transmitido no canal da ShineX aqui no YouTube. E por último, mas não menos importante, temos a colaboração da Rude com a McLaren, lançando a coleção Rude vs McLaren Racing, que foi apresentada ao público no dia 13 e teve lançamento no e-commerce no dia 15. A coleção mistura com a moda atual e os preços variam de 54 a 3.500 dólares. Mas a Rude também já informou que vai lançar uma versão mais acessível, que vai se chamar Rude para os fãs, e aí vão ter preços abaixo de 350 dólares. E por essa semana é isso. Espero vocês na próxima semana com mais novidades do mundo da moda. E não esqueçam que na quinta-feira tem vídeo novo de alguma história ou alguma curiosidade, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau!